Eu não via que era o seu olhar, nem sabia o que seria então Tudo acontecendo lento dentro do meu coração A lembrança do verde lá, a certeza do azul daqui Brincadeira de menino doido pra sair, fugir Vem pra cá, me dê a mão e a gente vai Vem pra cá, não quero mais parar de te tocar Pois uma coisa boa sim, eu acho bom Nem começar com saudade da Ribeira Mesmo assim eu fui dançar Dancei Baião em Bolônia Dancei Baião em Bolônia Dancei Baião em Bolônia Dancei Baião em Bolônia Eu não via que era o seu olhar, nem sabia o que seria então Tudo acontecendo lento dentro do meu coração A lembrança do verde lá, a certeza do azul daqui Brincadeira de menino doido pra sair, fugir Vem pra cá, me dê a mão e a gente vai Vem pra cá, não quero mais parar de te tocar Pois uma coisa boa sim, eu acho bom Nem começar com saudade da Ribeira Mesmo assim eu fui dançar Dancei Baião em Bolônia Dancei Baião em Bolônia Dancei Baião em Volônia Dancei Baião em Bolônia Parapá